Todos vão no limbo! Vão! 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 O puto acha que pode ir ainda mais baixo! Puxa, parece que o tudus vai tentar passar por mais baixo ainda! Nossa, isso! Isso aí, tudo bom! E agora está na hora do nosso aniversariante abrir o seu presente! Estão vendo? Eu falei que ele ia gostar! Uh! Parabéns pra mim! Parabéns pra mim! O que você falou? Parabéns pra mim! Este é o meu presente extra especial que eu dei pro tudus! Sua voz! Iba, 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 Iba! Que legal! E parabéns! Parabéns pra mim! Parabéns pra mim! Parabéns pra mim! Neste dia tão feliz! Parabéns! 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 Neste dia tão feliz! Que você tenha sempre muita diversão! Parabéns! 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 Parabéns pra você! Parabéns! Isso foi divertido! É isso aí, Tudos! Faça um desejo e sofre a vela! Por que eu sou só que eu te amo mesmo? Obrigado! E obrigado a você por ter feito a melhor festa de aniversário surpresa! Agora vamos ter muita diversão! Vamos de pé e vamos fazer a Mickey dança! Legal, 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 que dia legal! Está na mão, é só ação! A gente achou a solução! Legal, legal, que dia legal! Obrigado por ter nos ajudado! Puxa, com certeza eu me diverti e espero que você também! E obrigado por dançar a Mickey dança! É! Foi um dia sensacional! Legal, legal, que dia legal! Vamos caprichar na diversão! Correr, pular, sair do chão! Legal, legal, que dia legal! Legal, legal, que dia legal! Saindo de cena, dando tchau! Um até mais do Mickey Mouse! Sou eu! E da casa do Mickey Mouse! Ah, e obrigado pela visita! Digam quais eram as formas dos Mickey objetos que colocamos na caixa de ferramentas do presente de aniversário do Toodles! Um triângulo! E um octógono! E um quadrado! Que bom, você tem uma boa memória! E não se esqueçam de dizer Feliz aniversário, Toodles! 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 Tchau, tchau.